A Noite A Noite A Noite A Minha Tia Maria Gostava muito de um bagacinho E quando o tal se esquecia Já não dava com o caminho Ai, ai Ai, ai Amores da minha vida Da minha terra e do meu pai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Amores da minha vida Da minha terra e do meu pai Ai, ai Ai, ai Cantigas Levas o vento Mas a saudade Que não vai Se apagava o cantieiro Eram noites de lua cheia As cantigas entoavam Pela serra e pela raia E o copinho da cachaça Passava de mão em mão E quando a casca acabou Ai, que grande era a confusão A Minha Tia Maria A Minha Tia Maria Gostava muito de um bagacinho E quando o tal se esquecia Já não dava com o caminho Ai, ai Ai, ai Ai, ai Amores da minha vida Da minha terra e do meu pai Ai, ai Ai, ai Cantigas Levas o vento Mas a saudade Se é que não vai Ai, ai Ai, ai Amores da minha vida Da minha terra e do meu pai Ai, ai Ai, ai Cantigas Levas o vento Mas a saudade Se é que não vai Ai, ai Ai, ai Amores da minha vida Da minha terra e do meu pai Ai, ai Ai, ai Cantigas Levas o vento Mas a saudade A saudade Colocado até o Minho Portugal é-se no encargo E por onde quer que eu passe Vejo o amor sem cada cara Ai, que saudade Acendia Desta gente Deste mar Deste sol Deste estranho Estrela Que eu não quero mais deixar Aqui na vida Que eu quero ser Um português Da terra e da cidade Embora amarei Longe de ti Pois não te esqueço E sinto E sinto vaidade Aqui na vida Aqui na vida Aqui na vida Que eu quero ser Um português Aqui na terra e da cidade Aqui na vida É o Minho É o Minho É o Minho Aqui na vida Aqui na vida Aqui na vida Embora amarei Embora amarei Embora amarei Longe de ti Pois não te esqueço E sinto vaidade E sinto vaidade Aqui na vida Aqui na vida Que eu quero ser Português Português da terra e da cidade À procura da saudade Não sei se a vou encontrar À espera de me abraçar No barzinho da esquina Aí vou beber as lágrimas Que o coração derramou Que o coração derramou Desde o tempo Desde o dia Que a saudade Começou Oh, 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 oh Preciso de te encontrar Antes da noite acabar Nesta noite não há luva Sem que não venha o luvar Nesta noite não há estrela Para podermos sonhar O luar já se escondeu Toda a vida emudeceu A cidade está confusa As luzes se apagaram Os amores se encostaram Para matarem saudade Aí vou beber as lágrimas Que o coração derramou Desde o tempo Desde o dia E a saudade começou Oh, oh, yeah Precisou de te encontrar Oh, oh, yeah Antes da noite acabar Oh, oh, yeah Preciso de te encontrar Oh, oh, yeah Mas eu gosto dela Mas eu gosto dela Mas eu gosto dela E não sei como-lhe a dizer Mas eu gosto dela Mas eu gosto dela Mas eu gosto dela Mas eu gosto dela E não sei como-lhe a dizer Se ela me telefona Quase que desmaia Sua voz me embala e não sei como explicar Se eu lhe telefone, os meus dedos tremem E não vejo este tempo onde há de me reclam Mas eu gosto dela E não sei como o esquecer Mas eu gosto dela Mas eu gosto dela Mas eu gosto dela E não sei como lhe dizer Se ela me encontra Meu coração treme Fico muito frio E começo a transpirar Se eu lhe encordo Não sei o que fazer Meus olhos se riam E não sei como lhe falar Mas eu gosto dela Mas eu gosto dela Mas eu gosto dela E não sei como o esquecer Mas eu gosto dela Mas eu gosto dela Mas eu gosto dela Mas eu gosto dela E não sei como lhe dizer Se eu lhe telefone Se ela me telefone Quase que desmaio Sua voz me embala E não sei como deslitar Se eu lhe telefone Se eu lhe telefone Se eu lhe telefone Mas eu gosto dela Mas eu gosto dela Mas eu gosto dela E não sei como o esquecer Mas eu gosto dela E não sei como lhe dizer Mas eu gosto dela Mas eu gosto dela Mas eu gosto dela E não sei como o esquecer Mas eu gosto dela Mas eu gosto dela E não sei como lhe dizer Mas eu gosto dela 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 E não sei como o esquecer Mas eu gosto dela Mas eu gosto dela Mas eu gosto dela E não sei como o esquecer Mas eu gosto dela E não sei como o esquecer Mas eu gosto dela E não sei como o esquecer Mas eu gosto dela E não sei como o esquecer Mas eu gosto dela E não sei como o esquecer 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 Vá, chegando-se convidado Pra se vestir ao noivado De quem tudo piou Eu fico à espera da barca Que vai transfer a noiva Com quem o mar sonhou Neste voar de pensamento Crescem os sentimentos Faz a gente pensar Asas como a gaivota Condição de golfinho Pra chegar ao jantar Meu amor é da figueira Mas mora num estrangeiro E eu moro longe dela Não a vejo o ano inteiro Quando à noite Quando à noite vou para a cama No pensamento me embala De manhã quando acordo Sinto o desejo de amar Oh, bonita portuguesa Quem me dera ser solteiro Pra te dar o que mereces E ser teu amor primeiro Oh, bonita portuguesa Quem me dera ser solteiro Quem me dera o teu lado Nem que fosse um só dia Para ser por ti amado Seus olhos são um tesouro Seus olhos são um tesouro Me fazem enlouquecer E quando para eles olho Já não sei mais o que fazer És para mim uma rosa Que plantei no coração E enquanto não sei mais o que fazer E enquanto não sei mais o que fazer E vivo logo de paixão Oh, bonita portuguesa Quem me dera ser solteiro Pra te dar o que mereces E ser teu amor primeiro Oh, bonita portuguesa Quem me dera o teu lado Nem que fosse um só dia Para ser por ti amado Seus olhos são um tesouro Me fazem enlouquecer E quando para eles olho Já não sei mais o que fazer És para mim uma rosa Que plantei no coração E enquanto não morri Nivo logo de paixão Oh, bonita portuguesa Quem me dera ser solteiro A te dar o que mereces E ser teu amor primeiro Oh, bonita portuguesa Quem me dera o teu lado Nem que fosse um só dia Para ser por ti amado Nem que fosse um só dia Para ser por ti amado Pergunto ao senhor do mundo Se tanto é possível Sofrer sem sentir o carinho E sem ter a recompensa Daquela que em sonhos Minhala Em silêncio perturba E a dor do meu peito E a dor do meu peito é dura É grande e imensa Só penso em viver neste som E não mais acordar Não quero sentir-me sem ti Ao madrugada E a luz da janela entreaberta Projeta o teu rosto E o vento me traga o teu beijo Ao acordar Há sempre uma estrela Há sempre uma estrela no céu À espera de poder brilhar Assim eu vivo na esperança De um dia te amar Há sempre uma estrela no céu À espera de poder brilhar Assim eu vivo na esperança De um dia te amar Há sempre uma estrela no céu À espera de poder brilhar Assim eu vivo na esperança De um dia te amar Talvez que um anjo no céu Ou morto exista Que em sonho me leve contigo Para o teu paraíso Viver no silêncio contigo Em alma e espírito Até que um dia se chegue Até que um dia se chegue O final juízo Há sempre uma estrela no céu À espera de poder brilhar Assim eu vivo na esperança De um dia te amar Há sempre uma estrela no céu À espera de poder brilhar Assim eu vivo na esperança De um dia te amar Assim eu vivo na esperança De um dia te amar De um dia te amar Hoje à noite De um dia te amar Que o coração derramou Desde o tempo Desde o dia De um dia te amar E a saudade começou De um dia te amar Oh, 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 yeah Não há lua, sem ti não vem o luar Nesta noite não há estrelas Para podermos sonhar O luar já se escondeu Toda a vida imudeceu A cidade está confusa As luzes se apagaram Os amores se encostaram Para matarem saudades Aí vou de peras lágrimas Que o coração derramou Desde o tempo, desde o dia Que a saudade começou Oh, oh yeah Preciso de te encontrar Oh, oh yeah Antes da noite acabar Oh, oh yeah Preciso de te encontrar Oh, oh yeah Antes da noite acabar Oh, oh yeah Preciso de te encontrar Oh, oh yeah Antes da noite acabar Oh, oh yeah Preciso de te encontrar Há festa nesta família Todos cheios de alegria Correm de cá para lá Para festejar este dia Aqui estamos reunidos Festa com esta não há Viva quem hoje faça-nos Em companhia do ser A vida por muitos anos E felizes anos Pedimos a ver Por cima das lindas flores Por baixos verdes ramos Escrito em letras d'oro Com muito amor Viva quem faça-nos Há festa nesta família Os amigos e vizinhos Todos correm para lá Para conviver neste dia De emoções e alegria E graças que Deus nos dá Viva quem hoje faça-nos Viva quem hoje faça-nos Viva quem hoje faça-nos Em companhia do ser A vida por muitos anos E felizes anos E felizes anos E felizes anos A ti nos aderir Por cima das lindas flores Por baixo dos verdes ramos Por baixo dos verdes ramos Escrito em letras d'oro Com muito amor Viva quem hoje faça-nos Há festa nesta família Todos cheios de alegria Todos cheios de alegria Todos cheios de alegria Correm de cá para lá Para festejar este dia Aqui estamos reunidos Festa como esta não há Viva quem hoje faça-nos Em companhia do ser A vida por muitos anos E felizes anos Pedimos adeus Por cima das lindas flores Por baixo dos verdes ramos Escrito em letras d'oro Com muito amor Viva quem hoje faça-nos Viva quem hoje faça-nos Em companhia do ser A vida por muitos anos E felizes anos Pedimos adeus Por cima das lindas flores Por baixo dos verdes ramos Por baixo dos verdes ramos Escrito em letras d'oro Com muito amor Viva quem faça-nos Viva quem hoje faça-nos Em companhia do ser Em companhia do ser A vida por muitos anos E felizes anos E felizes anos Pedimos adeus Por cima das lindas flores Por baixo dos verdes ramos Por baixo dos verdes ramos